Quadra Central Sojipa, onde se disputa no momento semifinal categoria 16 anos entre o brasileiro Nathan Rodrigues e o uruguaio Francisco Lhames. Lhames acabou de fechar o primeiro game ao serviço brasileiro. 0,15. Dropshot muito bem executado pelo uruguaio. Segundo serviço. Quase e quais? Lhames, Lhames, Lhames. Lhames, 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 Lhames. Lhames, Lhames, Lhames. Excelente preparação do ponto do brasileiro. 30 a 15. Categoria de 16 anos, a bola é mais pesada e os jogadores já estão mais próximo do profissional, né, Luciano? 16 anos já demonstra mais quem é quem. Então já estão próximos mesmo ao profissional, já sabem qual é o estilo de jogo. O jogador tem que saber como ele dorme na partida. Não pode entrar no jogo do outro, tem que fazer o seu próprio jogo, o seu estilo de jogo. E o Nathan aí demonstrando também que está seguro na partida. Os dois jogadores bem firmes. Ainda aquecendo praticamente, fazendo um aquecimento. Agora, habilidades de curtas, bola para fora. Os velhos mudam a velocidade da bola e de repente alguém vem com potência. Natão, tenista também bastante habilidoso e uma envergadura excelente para a prática do tênis. Cresceu muito, nós o acompanhamos aqui desde pequeno. Já está aí na categoria 16 e fazendo bonito. Bola fora, 40 a 30. Assim, o carro está mecanizado. Ainda que as descontezas iriais. Lá 200, sent perimeter, Excelente saque do brasileiro Que confirma o seu serviço 1 a 1 Primeiro 7 Luiz, quero comentar A alegria que o Pedro Dias saiu da quadra Ficou muito contente Em ter ganho A partida Uma partida difícil que ele virou o jogo E Colocar por Internautas aí que Pedro Dias amanhã Final, 14 anos masculino Um brasileiro na final Vamos torcer agora para mais um brasileiro Ainda aos 16 anos Dois brasileiros, né Luciano Que temos chance do outro lado Do Marcos e Silva também Chegaram a final É... O Pedro foi pego de surpresa Por nós aqui E... 0,15 Foi pego de surpresa por nós Porque A partir das semifinais Os jogos que foram transmitidos Aqui na quadra central O tenista vai fazer A sua assinatura No quadro transparente Aí eu vi ele falando Com o Carlos de Dourado Que moral E é legal ver o tenista Que está em formação Ter essas oportunidades De ele se aproximar mais Do circuito De cima Da TP e TF, né Luciano? Exatamente Vai criando experiências E... O jogador já tem que saber também Lidar com a imprensa Com jornalistas Com fotógrafos Jornalistas do mundo inteiro Eles já tem uma preparação Antecipada Exatamente, Luciano Ninguém chega a lugar nenhum Se não souber vender o seu peixe E o tenista aprende logo De pequeno Que ele tem que dar entrevistas Que ele tem Que... É... Mostrar o lado profissional Também o lado pessoal E por que não dizer o lado humano E é bem legal ver essa garotada aqui Crescendo De cabeça De jogo E se tornando cidadã 30 a 15 Sai um pouquinho a bola do brasileiro 40 a 15 E se tornando cidadã E se tornando cidadã Ele fecha o segundo game Faz 2 a 1 Quando voltarmos Nathan Rodrigues Estará ao serviço Campeonato Internacional Juvenil de Tênis De Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú E Gerdau E Gerdau E Gerdau E Gerdau Amém. 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 A bola resolveu passar para o outro lado. 0-15. Segundo o serviço. Mais uma bola do Uruguai que bate na rede e passa para o outro lado. 0-30. Duas no mesmo game. Dá o bilhete da loteria para ele preencher lá, Luciano. É. Foram duas batidas firmes, né? Uma de slice, mas um slice pesado e a bola teve que passar. E agora também, duas mãos, uma batida, uma bola arrasante, passou. Mais uma característica do... Da chave. Nathan Rodrigues não perdeu nenhum set ainda, Luiz. Já o... O Lianes... Teve dois jogos que foram para o terceiro set. Na terceira rodada e nas quartas de final. Ok. O brasileiro cometeu uma dupla falta agora. E o Uruguaio tem... Duplo... Triplo... Breakpoint. 0-40. 0-50. 0-50. 0-50. 0-50. 0-50. 0-50. Os dois são bem grandalhões, mas são bem velozes. Chegou um. Bem nas bolas. Tem uma marca aqui agora de uns três metros. De 야x. De cheiro. senhoras. Ah! 伝em Però. Ọつ. P scribes. Um! Ah! Um! Sai um pouquinho a bola do Uruguaio. 30 a 40 Foi para as linhas Essa bola trisca na linha É 3 a 1 40 iguais Um bom saque do Brasileiro Induziu Guilhames ao erro Na tanque Desta vez Sacou um saque slice A bola subiu muito Difícil controlar essa bola Que te joga para fora da quadra Dupla falta do Brasileiro Vantagem Lhanes Saiu o primeiro serviço Perigo Saque do Brasileiro agora Saiu o segundo serviço Também Está quebrado o serviço do Brasileiro Francisco Guilhames Abre 3 a 1 Momento aí de descontrole Do Nathan Cometeu duas duplas faltas No mesmo game Foi buscar Empatou em 40 iguais Mas depois Acabou com mais uma dupla falta Abrindo Disponibilidade de vantagem Amas Inés Tenho Mediante de clergy E Reguldade de emphasis Com 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 Assim Com Com 15 iguais 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 Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú e Gerdau Quadra Central Sojipá O brasileiro Natan Rodrigues Enfrenta o uruguaio Francisco Lhanes Duelo que vale vaga a uma final na categoria de 16 anos Uma vaga na final O brasileiro saque em 2-3 Segundo o serviço Em apertado o brasileiro fez com que o adversário voleasse E o voleio foi na rede 15 a 0 E o 30 a 0 Foi a rede o Natan E no smash Marcou seu ponto 30 a 0 Bola fora do Uruguaio 40 a 0 Ace do Brasileiro 3 iguais O Brasileiro estava em desvantagem No penúltimo game Quebrou o serviço do Uruguaio E agora sacou muito bem Empatando em 3 a 3 É a personalidade do Brasileiro De fechar Esse game com o Ace E pode ser que A terrinha dele Ajuda Manter essa tranquilidade Em alguns momentos também Lógico que o tenista Sai de Do seu momento de tranquilidade E fica nervoso Como ele estava no começo do jogo Mas agora ele está mais Em jogo, mais tranquilo Vai ser um bom jogo aí Luiz Dois jogadores também querendo Vão lutar Para ir para a final do torneio Bola na linha Bola na linha Sobrou curta Ele entra com tudo Uruguaio um ótimo jogador Ele contra-ataca muito bem A sorte protege os audazes Já dizia aquele nobre português O brasileiro estava em sérias dificuldades Quando veio uma bola da outra quadra E para tudo Volta o primeiro serviço 15-0 Nosso amigo Nilo Lá de Floripa Acompanhando aqui Nos alertando para o placar Está correto Viu o seu Nilo Está 3 a 3 Aquela hora Estávamos fazendo a mudança Forte abraço E desejamos vê-lo em breve Jogando o tênis 15 iguais Posso deixar também de mandar um abraço Para o seu Nilo Acompanhando o circuito Sênior Jogamos Acompanhamos o circuito E vê que ele joga Os torneios Também muito Gratificante de vê-lo jogar 30 a 15 Acompanhando o circuito Contrapé do Uruguai, o 40 a 15 Muita potência na bola dele E ele bate na bola de uma maneira que ele esconde o golpe O brasileiro foi pego aqui no contrapé Talvez se fosse no finalzinho do jogo O brasileiro se esticava para um pouco mais Mas essa é aquela bola que judia, machuca O brasileiro se esticava para um pouco mais Erro do Uruguai, o 40 a 30 O brasileiro se esticava para um pouco mais O brasileiro uruguaiu fecha o sétimo game O sétimo faz 4 a 3 Quando votarmos, Natan Rodrigues estará ao serviço 24ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte, Governo Federal Apresentado por Itaú e Gerdau Música 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 O Serviço Brasileiro Francisco O melhor Nathan Rodrigues Francisco é o Uruguaio Francisco Guilhames Saiu a bola de Nathan Rodrigues Ou melhor, saiu a bola do Uruguaio Francisco 15-0 A bola do Brasileiro foi muito boa aqui Quase um contrapé Winner do Uruguaio, 15 iguais Bela devolução do Uruguaio, 15-30 A bola na direita dele, flutuando, ele mete a mão mesmo O Brasileiro precisa sacar o mais aberto no corpo dele Segundo serviço Errou do Brasileiro, 15-40 Tirou o olho da bola Mandou ela lá na quadra 2 Apertado o Brasileiro aí Mais uma vez sacando em desvantagem Não saca bem nesse momento o Nathan Rodrigues E uma dupla falta Determina mais uma quebra de serviço O Uruguaio Saca em 5-3 Com a possibilidade de fechar o primeiro set Momento complicado aqui para o Brasileiro Na quadra central, hein Luciano É, devolveu bem o saque ao Uruguaio O Brasileiro não conseguiu sacar Até que sacou bem, mas o Uruguaio devolveu bem o saque E está firme no jogo Fazendo vários winners Provocando aí o Brasileiro ao erro Que agora ele vai ter que acelerar de alguma forma também Jogar esse Uruguaio para trás da quadra E ele tomar conta da quadra lá para frente Não sair muito do estilo de jogo dele Fechar mais essa bola aqui no final da quadra O Uruguaio está dominando os pontos importantes do jogo até o momento Winner 30 a 0 E? O Uruguaio está dominando os pontos importantes do jogo até o momento E o primeiro ano É, de novo ano E o segundo ano E o segundo ano É, de novo ano É, de novo ano É, de novo ano É,mando É,mando pela segunda vez fica em dúvida de uma bola e aí acaba tendo pouco tempo pro próximo golpe 040 acho que o saque saiu e agora pegou a próxima linha e no próximo golpe já estava atrasado pra ler o que aconteceria o erro do brasileiro francisco ilhames fecha o primeiro set em 6 4 63 perdão 63 campeonato internacional juvenil de tênis de porto alegre lei de incentivo ao esporte ministério do esporte governo federal apresentado por itaú e guerdão o Amém. 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 Bom saque do Brasileiro. 30 a 0. Amém. 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 Agora fora do Brasileiro. 30 a 15. Amém. 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 40 a 30. Bom serviço do brasileiro. E ele inicia o segundo set. Fazendo 1 a 0. Luciano, depois de perder o primeiro set. Onde foi dominado por um adversário que foi superior. E que tem muita bola na minha opinião. Que é o Natan. O brasileiro Natan. Teve muito trabalho diante do Francisco Lhamis. No segundo o Natan. Está mandando aí no saque. É isso que ele tem que fazer para se manter vivo. Categoria 16 anos já define um pouco mais quem está sacando. Tem aquela. Se ele perdeu o saque, perdeu o set. Então ele tem que manter o saque. Lógico que o adversário é excelente. Tem bastante variação de bola. Acelera muito bem a bola também. Agora. Ele caprichar um pouquinho nessa devolução. Tentar quebrar o saque do Uruguaio. Vai ser importante agora nesse início do segundo set. Eu acredito que ele tem algumas cartas na manga aí para buscar esse jogo, Luiz. É de encher os olhos ver o Francisco Lhamis jogando. Porque ele consegue mudar a velocidade da bola com uma facilidade muito grande. É raro isso. Um jogador de 16 anos ter essa facilidade. De colocar velocidade, efeito. Então a tarefa do brasileiro não é das mais fáceis não. Mas ele está aí. Lutando bravamente. 0-15. Dupla falta do Uruguaio. 0-30. 0-30. Abriu a janelinha. Tem que entrar. Tem que aproveitar. O adversário titubeou. Tem que fazer o ponto. Assim é o circuito desde os 10 anos. Os 16 estão na porta aí do profissionalismo. É momento de aprendizado. 0-40. 0-40. E com determinação brasileiro, quebra o serviço de lames, abre 2 a 0 no segundo set. Olha, Luiz, nós que comentamos os jogos aí, você faz a narração, não dá pra não torcer pro brasileiro, cara. Então, eu tô torcendo muito, tô contente agora que ele fechou 2 a 0, saques dele agora. Então, vamos torcendo, vamos torcendo. O público aqui do Sojipa tá em peso, o pessoal voltando do almoço aí. E agora manter os saques. Vamos lá, Natan. Verdade, Luciano. A gente tenta ser imparcial, mas quando tem brasileiro em quadra, de fato a gente torce para o brasileiro. Mas a gente vê também qualidades nos adversários, porque o tênis é isso. O tênis é, como qualquer outro esporte, o melhor deve ser elevado. 0,15. E nós que conversamos com o brasileiro aqui, ele é muito gente boa. O uruguaio também. Saiu a bola. Saiu na profundidade. E agora é o nosso dia. Sensacional, agora Ambos correram Muito O brasileiro fez O William Dançar na quadra, ele aceitou Tentou o winner na última bola A bola ficou na rede Excelente troca de bola Segundo serviço Dupla falta do brasileiro Trinta Trinta e trinta Trinta e trinta Falhou o brasileiro na tentativa De pôr a bola em quadra 15 e 40 Tem o seu serviço ameaçado Ele que vence Por 2 a 0 Seria interessante se mantivesse o seu serviço Colocaria mais pressão sobre o adversário Saiu a bola do Uruguai 30 e 40 Acabate Ótimo Acabate 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 Essa bola era aqui na paralela O brasileiro tem o seu serviço quebrado O uruguaio diminui a vantagem E faz 2 a 1 Quando voltarmos, Ilhame estará ao serviço 34ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte e Governo Federal Apresentado por Itaú e Gergal Música 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 Ele que venceu o primeiro 7-63 e no segundo está com um a dois, mas acabou de devolver um break no serviço do brasileiro 15-0 Como contra-ataca bem o Francisco Guilherme, ele ficou em dificuldade, jogou essa bola para cima e na primeira oportunidade pregou aqui uma bola muito pesada no fundo da quadra É, faz o que quer quando está no ataque o uruguaio, ele prepara bem os pontos, agora mesmo jogou uma bola fundo, empurrou o brasileiro para dar linha de base E depois veio com outra bola pesada e não tão funda, mas girando muito, muita técnica né Luciano É, aquele ponto ele jogou a bola para o fundo, afastou o Nathan aqui bem para o muro e sobrou curta, ele entrou nessa bola acelerando bem Um bom saques agora também, para fazer a vantagem, ótimo jogador, muito bom mesmo Um erro do brasileiro, dois a dois Vai sacar Nathan, vai precisar sacar bem para se manter aí no jogo Nathan aqui na duela anterior, sofreu muito num calor medonho que estava aqui, um jogo que começou As 11, por volta das 11, terminou quase uma e pouco da tarde, sofreu demais naquele dia 15-0 1, 2, 3, 4け之後 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 1, 1, 3, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 7, 7, 9, 10, 11, 12 coś set in 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 to battery 2, 5, 7, 126, 8, 10, 126, 8, 11, 126, 8, 8, 126, 8, 9, 11, 126, 9, 126, 8, 10 promovio que seja 30 a 0 Segundo serviço Contra-ataque de Milhames 30 a 15 É incrível Luiz como Natan está tentando acelerar essa bola Mas está voltando Mais rápido do que ele imagina A Uruguai tem uma marreta na mão Quando ele pega bem essa direita Faz realmente estrago No jogo do adversário 40 a 15 De repente um saque Com mais efeito Sem Pretensões de ace Surte mais efeito Contra um jogador que costuma imprimir velocidade Porque para aquela velocidade Que ele coloca a bola tem que chegar pesada Lá né Luciano Senão não dá né Sim realmente Não dá para Acelerar tanto como ele está acelerando Se vê uma bola muito mais fraca Agora Essa estratégia de sacar em cima do corpo dele Tirar o ponto de equilíbrio É muito bom E ele tem que confirmar esse serviço Para manter A vantagem no jogo É verdade O saque está fazendo Falta hoje Para o brasileiro Natan Rodrigues Saiu a bola do Uruguai O brasileiro confirma E faz 3 a 2 Quando votarmos Guilhame estará ao serviço 34ª edição Do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis De Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú E Gerdau E Gerdau A Gerdau A Gerdau Obrigado. 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 Ele perde dois, três. Ah, voltou uma bola do outro lado. Volta tudo novamente. Apaguem tudo, parem as prensas. Será reescrito o primeiro serviço do sexto game. Saiu agora do Uruguai, o 0-15. Saiu novamente a bola do Uruguai, o 0-30. Momento de erros por parte do Uruguai. O brasileiro tem que aproveitar e abrir vantagem. Levar esse jogo para o terceiro set. Winner do Uruguai, o 0-15. Se a bola flutuar, ele não tem medo de ser feliz. Vai para as linhas mesmo. Saiu a bola do Uruguai, o 0-15, 0-40. Duas chances de quebra de serviço por parte do brasileiro Natan Rodrigues. E com mais um erro, o brasileiro acaba conseguindo um quebrado serviço do Uruguai. Fazendo 4 a 2. momento importante do jogo, hein Luciano? Vamos ver se agora o Natan aproveita o serviço. Confirma o serviço, porque ele foi quebrado no serviço anterior e tinha vantagem. Ele tem que manter o serviço para ficar mais tranquilo no jogo. O Uruguai acelerou todas as bolas que ele pôde e acelerou até demais que saíram todas. E ainda bem para o brasileiro. Bom primeiro saque. É isso daí. Jogar com o primeiro em 4. 15, 0. 15, 0. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 2, 0. E aí? 0, 1. Tenha dessas passando também, porque o adversário às vezes se alimenta dos erros que a gente comete no jogo. Excelente preparação do brasileiro. Não se intimidou. Foi para a rede, o adversário tentou um lobby e ele pregou. 30 a 15. 30 a 15. Então, o que tem que fazer? 40, 15. E esse do brasileiro, ele fecha 5 a 2. Quando voltarmos, Francisco Guilherme estará ao serviço. Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Lei de Incentivo ao Esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal. Apresentado por Itaú e Gerdau. Música 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 30 a 0 Correção 15 iguais 30 a 15 Winner do Uruguaiu 40 a 15 Inscreva-se 40 a 30 Inscreva-se Pra fechar o jogo Não se pode perder essa oportunidade É, foi muito rápido Não teve muita troca de bola Nos saques do Uruguai Meio que O Uruguai veio com tudo também Acelerando várias bolas Agora tem que estar concentrado Manter o primeiro aí Ficar concentrado pra fechar essa partida E ir pro terceiro sétimo 15x0 O Uruguai na estratégia Sacou rápido Fez tudo rapidinho Acabou dando tudo certo E colocou a pressão pro lado do brasileiro Momento agora de sacar bem Pra confirmar e levar o jogo Pro terceiro sétimo Ace 30x0 Nada como um ace na hora certa Esse entrou na hora H Mais um ace 40x0 Que faltou no primeiro sétimo O saque tinha abandonado o brasileiro Ele voltou Do momento De novo At adoption Coastal Sala Fala fora do Uruguai O brasileiro fecha o segundo set E teremos o terceiro e decisivo Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Semifinal, categoria 16 anos Luciano, suas considerações sobre esse set Muito bem, confirmando o saques Natan Rodrigues consegue fechar a partida em 6-3 E é isso que ele tem que fazer Acreditar no jogo dele, acreditar no saques Manter essa confiança que ele tem agora para o terceiro set Porque o Uruguai deu uma pifada aí, Luiz Ele começou a errar muita bola de direita Começou a entregar alguns pontos importantes que ele não estava entregando E o brasileiro acreditou E acredito mais nele agora no terceiro set Pois é, Luciano, eu estava olhando aqui Enquanto você explanava suas considerações sobre o segundo set O brasileiro fez dois aces Mas que valeram muito Que foram exatamente no último game Quando ele sacou Também ele ganhou 96% dos pontos Quando sacou com o primeiro serviço Contra 95% do William O brasileiro cometeu uma dupla falta Igual cometeu o Uruguaio Agora aqui, ó Venceu 69% dos pontos Quando sacou com o primeiro serviço Perdeu 28 pontos contra 18% do Uruguaio Três winners do brasileiro Sete winners do Uruguaio O brasileiro cometeu dez erros não forçados Contra 21 do Uruguaio Evidente que quem arrisca mais Erra mais também E o brasileiro aí Teve dois breakpoints confirmados E teve o seu serviço quebrado uma vez nesse set Vamos para o terceiro decisivo set Que vale uma vaga Na final da categoria 16 anos Voltamos após os comerciais Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú e Gerdau E o que é o melhor do 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 que é o melhor Obrigado. Obrigado. Winner do Uruguai, ele faz 15 a 0. 15 iguais. Erro do Uruguaio, 15 a 30. O Uruguaio fez os 4 pontos até agora, Luciano. 2 para o adversário e 1 para ele. Um momento importante para o nosso brasileiro, Nathan Rodrigues, aproveitar essas oportunidades e já sair na frente do terceiro set. Trinta e iguais. Trinta e iguais. Trinta e iguais. Errou de Natan, 40 a 30. Errou de Natan, 40 a 30. Ficou na rede a bola do brasileiro, fecha o primeiro game, Lames, ele vence 1 a 0. Ficou na rede a bola do brasileiro. 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 Ficou na rede. Ficou na rede a bola do brasileiro. 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 Errou um voleio, Nathan, 40 iguais Deixou a bola entrar na raquete O voleio tem que entrar na bola E não deixar a bola entrar na sua raquete Excelente saque do brasileiro Vantagem Ficou muito bem Ficou muito bem Ficou muito bem A bola do brasileiro saiu milímetro Iguais O Uruguai se defendeu muito bem, né Luiz? Nesse último ponto O Nathan atacou Fez tudo certinho Esperou essa bola cair, perdeu um pouquinho de tempo Tinha que começar de novo Mas foi pro Wiener e infelizmente acabou saindo pouco essa bola Verdade, Luciano Essa bola tem que pegar ela no ponto máximo Quando ela realmente para ali Como fez essa bola Vantagem Nathan Quando a bola cai você tem que fazer força E além de tudo você fica com a visão da quadra prejudicada Porque tem que olhar para baixo da linha da rede Por isso é importante pegar a bola ainda na subida Que tem que olhar para baixo do que a bola Ábala da rede Mas é um bora Ou na cabeça 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 E com excelente saque, o brasileiro confirma seu serviço 1 a 1 no terceiro e decisivo 7. Luciano, uma hora e meia de jogo. É cansativo mesmo, a temperatura aqui está bem úmido o tempo e saiu um sol agora, mas está muito quente. E os jogadores estão aí na luta, no início do terceiro set. A gente tem muito jogo pela frente ainda e você tem que aguentar, tem que estar na batalha. Duas bolas na linha agora em cima do Uruguaio, em cima da linha. Três, a bola ficou meio duvidosa. Vamos lá, Natan. Estamos com um recorde de acesso aqui, o pessoal aí de Salvador torcendo para você. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado aí o pessoal de Salvador, internautas, acompanhando a gente aqui em Porto Alegre. Pois é, a Bahia em peso acompanhando a partida. Como o Luciano colocou, recorde. Jamais em uma das nossas transmissões tivemos tantos acessos. E o Natan lutando bravamente aí para levar sua vaga à decisão. Saiu um pouquinho a bola do Uruguaio que tinha destino à linha. Excelente a bola do Natan, excelente. Quinze iguais. E uma boa notícia vem lá da organização, Luciano. Nesta categoria, temos um brazuca já na final. Rafael Marques Silva venceu o Cabeça 1, o peruano Mateo Veral, por 2x7x0. 6x2x60. Então, já temos um brazuca na final. Vamos torcer aqui para que tenhamos dois e o título fique em casa. Errou do brasileiro. Errou do brasileiro. Tapa na bola, Uruguaio. Jogada bonita. Ambos estão fazendo aqui um jogo muito bacana. 40 aqui. Você comentou do brasileiro já na final. E esperamos que continue, porque o ano passado, na categoria de 16 anos, também teve um brasileiro. Matheus Alves, que já está no circuito profissional aí, lutando por espaço. Winner do brasileiro, 40-30. Tchau. Tchau. 40 iguais Foi buscar o brasileiro Fez duas jogadas muito boas E foi buscar Errou o brasileiro Vantagem Guilherme Dupla falta do Uruguaio 40 iguais Escapou a raquete Da mão do Uruguai Quase que ela vem parar aqui na sala de imprensa Segundo serviço Saiu a bola de Ilhanes O brasileiro tem a chance Saudades Ilhéu, Salvador, Feira de Santana, Morro de São Vicente, povo gente boa Bahia Brasil aqui Excelente jogada do Uruguaio Natan fez o Natan fez o que pôde, mas uma bela passada do Uruguai, 40 iguais Morro de São Paulo, Terra Linda Taparica Taparica Atenção 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 Demonstrou aí Muita coragem e determinação Não estava fácil a bola anterior Duas bolas do Uruguaio Muito próximo a rede Ele foi para cima Obrigou o Uruguaio A tentar o winner E a bola acabou saindo aqui no fundo Mais uma vez iguais Pela quarta vez iguais Nesse game É Luiz, saiu o sol forte agora As nuvens Deram uma trégua E o sol está pegando O Natan até vem mais perto da cabine Que tem a árvore Para se refrescar um pouquinho Ele está sentindo também Do outro lado não tem sombra O Natan está se aproveitando da sombrinha Aqui perto da quadra Pois é, Luciano Saiu realmente o sol Abriu aqui Três horas da tarde Horário de Brasília E realmente o tempo está Judiando De ambos os jogadores Bola na rede do Uruguaio O Natan tem mais uma chance De quebrar o serviço E ficar em vantagem Nesse terceiro Decisivo sete E com o erro do Uruguaio O Natan quebra o serviço Faz 2 a 1 Quando votarmos Ele estará sacando em 2 a 1 34ª edição do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú e Gerdau O Natan tem mais uma chance de deixar pra ver o curso Ficou Estrela Encontregue Exmero O Natan Departamento Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Amém. 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 Deve estar de serviço, mas deve estar acompanhando aí as transmissões. Um abraço a todo o povo baiano. Serviço Natan Rodrigues, ele vence 2-1. Saiu a bola do Brasileiro um pouquinho. 0-15. Saiu muito pouco essa bola do Brasileiro, muito pouco. Boa, boa jogada do Brasileiro. Tirou o Uruguaio da ponta esquerda e colocou na ponta direita. Tem que correr muito agora, mas sem efeito. 15 iguais. Essas viradas de jogo é um perigo, né Luciano? É a mudança da direção da bola, né Luiz? Tira um pouco da confiança, do controle. Mas quando é bem executada, dá trabalho para o outro lado. Quem faz isso com mais treza, tem possibilidade de ganhar o ponto. Pois é, o Uruguai é um jogador que arrisca muito pouco. Embora ele se defenda muito bem, ele não é afeto a viradas de jogo. E não queima segundo o serviço do adversário. Ele põe a bola na quadra. Joga aposta na regularidade. Saiu a bola. 30-15. Vamos continuar falando dele aqui que está errando, Luciano. Estamos falando que ele é regular e o homem põe a bola para fora. Que bom para nós. Vamos. Bola na linha Bola anterior do Uruguaio E acabou O brasileiro conseguiu se defender Mas na volta Tomou o winner Excelente saque do brasileiro E também excelente devolução Ele pegou um winner Incrível essa bola O brasileiro desarmou a raquete Ela pingou na linha 30-40 Não tá fácil Luciano Não tá fácil Ambos estão dando Tudo que podem É esses dois pontos aí O brasileiro sacou bem Mas a defesa do Uruguai foi melhor ainda Incrível Da mesma forma Estão presenteando a torcida que lota aqui as dependências da quadra central da Sojipa Estão tendo um belo jogo nesta tarde aqui de sexta-feira Lembrando a todos que você pode acompanhar essas partidas da quadra central da Sojipa Nos sites Tênis Virtual Viu filmagens Através do Facebook Facebook.com.br Tênis Virtual T maiúsculo V minúsculo Tênis Virtual E também no site oficial do torno Bola pra fora do Uruguaio 0-15 Bola fora do Uruguaio Segundo serviço Mais uma bola do fora do Uruguaio 0-30 Quem tá sacando tá tendo mais dificuldades Isso é reflexo do cansaço, né Luciano? Fica mais fácil devolver do que sacar É, o nível de jogo que eles têm O saques é muito importante E com esse cansaço não consegue gerar tanta potência no saques Eles têm uma altura boa Mas a devolução Eles estão entrando na quadra Não estão ficando muito lá atrás Pra devolver esses saques Estão entrando E onde ele tá sacando agora O sol bate no rosto dele também, né? Saiu, a bola pegou na linha Mas fora da área 0-40 3 Break points Quinto game do terceiro set Mais emocionante do que isso Impossível Bola fora do Uruguaio O brasileiro mais uma vez quebra o serviço de Lhamis Abre 3 a 2 Quando voltarmos Ele estará sacando Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte e Governo Federal Apresentado por Itaú e Gerdau Apresentado por Itaú e Gerdau Voltamos à quadra central da Sojipa Duelo entre o brasileiro O brasileiro Natan Rodrigues E o uruguaio Francisco Lhamis Vale uma vaga na final da categoria 16 anos Que já tem um brasileiro Que é exatamente Rafael Marques Silva Que venceu O peruano Mateu Vereal Por 2-7 a 0 Parciais de 6-2 e 6-0 O vencedor aqui Já sabe quem vai enfrentar na decisão Como bem lembrou o Luciano Ano passado O brasileiro Matheus Alves Conquistou o título Tradição Brasil No Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre E o pessoal aqui Luciano Do Clube Baiano de Tênis Associação Atlética Costa Verde Clube Baiano Todos aqui agradecendo pela transmissão E dizendo o que estão mandando Para o nosso amigo que está em quadra O baiano Natan Rodrigues Força Vibração Também aqui o pessoal da AAB CVTC O pessoal está tudo aqui ligado E diz que está bombando a internet Caiu e voltou lá E está todo mundo acompanhando Agradecemos a todos aí pela audiência A todo povo baiano Que sempre nos recebe muito bem Quando temos a oportunidade de visitá-los Ao serviço Natan Rodrigues Ele vence 3 a 2 Winner do Uruguai 0-15 5-A 2 1 Earth 4 Atom Atom 4 Atom Atom 2 Atom Atom 4 Atom Atom Winner Duro Guaiuto, 0-30 R$ 15,30 Rola fora do Uruguaio, 30 iguais Ambos demonstram exaustão depois de 1 hora e 57 minutos de partida Sobre um sol escaldante Excelente aprocho feito para o brasileiro Se podemos dizer dessa forma, ele assustou o Uruguaio Que foi com tanta volúpia em direção à rede Que este tentou uma paralela e a bola passou até por fora do pau Que segura a rede aqui 40-30 Momento para um bom saque, hein Luciano Um bom saque pode resolver esse ponto Vamos aí, na torcida, aguardando Excelente saque Ace 4x2 Nathan grita, bate no peito e mostra ao adversário que está afim de ganhar o jogo Olha, Luiz, você cantou bem, chamou bem esse ace Na hora certa E que eu me lembro aqui De vários aces que ele já deu Mas uns 3, 4 aces foi para fechar o game Então uma ótima confiança no terceiro set Com vantagem de 4x2 Vamos aproveitar essa empolgação Nathan, vamos lá, Nathan Saiu a bola do Uruguaio 0-15 Pessoal do Paysandu Golf Club lá do Uruguai Também mandando vibrações para o jogador uruguaio Também acompanha a partida ao vivo Lá no Uruguai E pelo jeito chegou 15 iguais Vibração chegou aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Saiu a bola do Uruguaio 15, 30 Que troca de bolas, hein, Luciano Que troca de bolas Muito bem O Nathan Confiante Tomando Puxando para si a partida Ele dominando os pontos Fazendo o Uruguaio Para um lado e para o outro Corajoso Muito corajoso na partida Essa é a atitude ótima do brasileiro Agora no momento do jogo Sem dúvida O Uruguaio sacando pressionado 15, 30 O brasileiro já tem um break a favor Vence 4, 2 Mais emoção impossível Veio uma bola Uma bola da outra quadra O Uruguaio observou E não sacou O uruguaio sacando pressionado O uruguaio sacando pressionado O uruguaio sacando pressionado Bola na linha do brasileiro Winner 15, 40 Duplo break point Que contra-ataque O uruguaio foi à rede Fez um voleio de toque O brasileiro entrou na quadra E soltou a mão Uma cruzada Lá na intersecção das linhas de fundo 15, 40 Chance do brasileiro Conseguir mais um break E a galera da Bahia Da Bahia Manda axé O brasileiro O brasileiro Aqui o povo Lá do Costa Verde Salvador Mandando vibrações Para o brasileiro Saiu a bola do uruguaio Definido O break Ele vem olhar É um ponto importante Aceita E está quebrado O serviço do uruguaio 5 a 2 A favor de Nathan Rodrigues Quando voltarmos Ele sacará Com a possibilidade De fechar o set O game E o jogo Campeonato Internacional Juvenil de Tênis De Porto Alegre Lei de Incentivo ao Esporte Ministério do Esporte Governo Federal Apresentado por Itaú E Gerdau Incentivo Main »De Porto Alegre» Inc Hai Palabra valid 네 Proto Alegre Amém. Amém. O brasileiro ao serviço pode ser o game que decidirá o jogo e o finalista da categoria 16 anos masculino. Bola na linha do brasileiro, hein? O Luciano aqui observou que saiu 0,15. Natan Rodrigues, baiano, enfrentando Francisco Ilhames do Uruguai. Saiu o serviço. Essa saiu bastante. O brasileiro foi dar uma olhada. Enquanto isso dá uma respirada. Tudo faz parte do manual de saque fora. Faz uma bola muito próxima da linha do brasileiro. O Uruguai joga para cima. É 15 iguais, 15 iguais. Importantíssimo dessas bolas altas, o Natan não afastar. É o que ele fez nesse ponto. Manteve ali em cima da linha. Pegou a bola alta na subida, que é difícil. Não afastou. Era isso que o Uruguai queria, que ele fosse lá para trás. Como ele não foi, o Uruguai foi para o winner, mas acabou errando, porque estava batendo na corrida. Vamos lá, Natan, 15 iguais. Segundo serviço. Pegou, subiu quase 3 metros lá na cima. Não aguentou o toque. Não conseguiu segurar. 30, 15. Brasileiro está a 2 pontos da decisão da categoria 16 anos. Sim. It's the best. It's the best. Bola fora do Uruguai, o brasileiro tem duplo match point. 40 a 15, de novo Luciano aquele saque porreta? Eu gostaria viu, eu acredito que ele vai para o ex, 40 a 15, vai para o ex Natan, o serviço pode fechar o jogo e veio, segundo serviço. Acelerou demais a bola, até a página 4 estava tudo dentro do scout. Aí na hora de acelerar, pesou muito no pedal. 40 a 30, ainda uma chance de fechar o serviço brasileiro. 40 a 30, ainda uma chance de fechar o serviço brasileiro. 40 a 30, ainda uma chance de fechar o serviço brasileiro. 40 a 30, ainda uma chance de fechar o serviço brasileiro. Natan Rodrigues fecha o jogo 3-6 63 e 62 Em 2 horas e 12 minutos de jogo Avançando a decisão Da categoria 16 anos Luciano, suas considerações Muito meus parabéns Para o Natan Virou um jogo espetacular 6-3 Perdeu o primeiro sete O Uruguai dominando A partida Ele foi lá, manteve a calma Fechou o segundo sete 6-3 Terceiro sete, 6-2 Jogou muito, muito, muito O Natan Rodrigues Perfeito, voltamos em instantes Carlos Eduardo vai fazer a entrevista Com o vencedor, o brasileiro Natan E o Natan vai assinar a lente aqui Que o levou para A decisão da categoria 16 anos Estamos aqui com o Natan Rodrigues Que acabou de vencer o Uruguai O Francisco Ianes Numa partida sensacional Uma outra virada brasileira Ele perdeu o primeiro sete por 6-3 Mas venceu o segundo sete por 6-3 E depois o terceiro por 6-2 Natan, várias vezes o seu técnico te orientou A utilizar mais o braço direito Utilizar mais a direita Isso te ajudou a te impor no jogo? Não, com certeza Normalmente o golpe mais forte do destro É a direita, o forehand E você tendo confiança nesse golpe Você ganhou o jogo Como eu fiz hoje Sair para o jogo Bati muito forte na bola ali E felizmente Deu resultado positivo Bom, a gente vai ter uma final brasileira Você vai se enfrentar com o Rafael Silva Você já conhece o jogo dele? Já se enfrentaram outras vezes? Já, já Acho que três vezes É um jogo bem disputado Ele vem de ótimos resultados Vem jogando bem E espero que seja um belo jogo amanhã Ok, vai descansar Mas primeiro Hoje você vai ter as honras de assinar Seu nome ali na nossa câmera Da semifinal Vai lá Essa foi mais uma entrevista Cobrindo aqui o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre Voltamos com as transmissões de Luiz Fernandes e Luciano Obrigado 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 Obrigado